Sra. Ministra, a Sra. Ministra não respondeu àquilo que lhe perguntei, que a Sra. Ministra passou durante quase 5 minutos, foi a mostrar o total desnorte do Governo, foi admitir-se das suas funções, porque Sra. Ministra, a Sra. Ministra está aí sentada, a Sra. Ministra está no Governo e a sua função é encontrar soluções para os problemas. E o que eu perguntei, de uma forma muito objetiva, e que eu gostaria que a Sra. Ministra, também de uma forma objetiva, respondesse a todos os trabalhadores que perderam o seu emprego e que estão desde julho à espera de receber o subsídio de desemprego, quando é que vão receber?